Boa tarde pessoal Eu acho que todos vocês lembram Quando eu estava garimpando e falei que tem que aproveitar Enquanto o rio está baixo E que ele costuma subir muito Vou mostrar para vocês como é que ele fica quando chove demais Obrigado por assistir Bom É isso aí, olha como é que ele fica E a previsão do tempo Está indicando que chove mais ainda O garimpo que eu faço é ali para baixo Ele já subiu aí cerca de Acho que uns 3 a 4 metros As árvores que vocês viam de baixo na hora que eu estava garimpando Agora o rio avança para dentro da terra É um lugar de risco, perigoso Então está aí a explicação por que É que eu não estou fazendo garimpo Tenho que cuidar da minha casa E da minha segurança Vamos ver se Deus ajuda aí Que essa chuva deu uma pausa A gente precisa de água Tem lugares do Brasil aí que tem seca Então a gente não pode repugnar A vontade de Deus Mas pedi a ele que Mande chuva dosado E que possa estar nos abençoando Beleza? É só isso mesmo Eu queria mostrar para vocês Um grande abraço Fiquem todos com Deus E não se esqueçam de se cuidar Obrigado Obrigado